Vistoria Apartamento 1º andar, Escadas, localizado na 2ª Travessa da Vitória, em Itapuã, Salvador, Bahia. Acesso ao imóvel via Escadas, de 1º andar. Logo no acesso ao apartamento, possui uma grade com fechadura e chave. E também tem um cadeado. A grade foi pintada em cor branca. Olha o cadeado. A vistoria tem como objetivo de mostrar como o imóvel foi entregue no ato da entrega das chaves. Tem um interruptor com uma tecla que liga essa lâmpada aqui, que dá acesso ao hall do corredor de escadas. Apartamento possui dois acessos, tanto de serviço como social. Entraremos pela entrada social, que interliga ao varandão. Porta em madeira maciça. Também não apresenta-se tecido pintada, nem invernizada. Recente. Limpeza apenas com lustra móveis. material adequado para a limpeza de madeira. Evita a água. Está com chave em cima. Abre e fecha normal. Aqui também tem outra chave. Tem que bater um preguinho aqui, ó. Senão vai ficar travando a porta. Tem que bater um preguinho. Fechar essa porta. Tem um olho mágico aqui também. Essa é a varanda principal. Tem uma tomada dupla aqui. Então, estou com duas teclas. Tem outro interruptor aqui, com uma tecla. Lâmpadas, bocais. Gancho para rede. Tem um aqui. E outro lá embaixo na ponta. E outro lá embaixo na ponta. Tem um perfeito estado também. Tem um balaustre aqui, tudo pintadinho, em cor branca, parede rosa. As telas já tem aqui no imóvel, para evitar pássaros, ok? Tem aqui do lado, logo após a entrada principal. A pessoa, quando chega no imóvel, entra por essa porta e tem esse varandão, né? Imenso. É enorme. E aqui tem uma porta que dá acesso à sala. Daqui a pouco a gente passa lá. Eu vou mostrar a dependência que tem aqui do lado, que é a dependência de empregada. Ou pode virar também o escritório. Uma porta de alumínio e vidro. Uma janela de alumínio com tela. As telas são utilizadas assim. Aquela área de serviço ali tinha algumas telas. E todas as portas e janelas basculantes que vocês encontrarem, esse tipo de fecho, é porque é para ser colocada a janela basculante. A tela, no caso, né? A janela comum e basculante tem esses fechozinhos aqui. Você encontrar, é só pegar na área de serviço. Tomada. Tem duas aqui. Uma dupla e uma bem antiga. Aqui tem até uma ligação já, né? Para quem quiser instalar no futuro um ventilador de teto. Aqui é a dependência da empregada certa. Ou um escritório, uma salinha de estudos. Aqui tem uma cama de alvenaria. Aqui é a base dela. E tem um armário aqui de gesso. Ok? Esse é a... Foi pintado o imóvel, mas não cobriu 100%. Essa parte aqui onde tem o armário, tá? A cobertura da tinta não cobriu 100%. Já os outros quentinhos da parede, a pintura já cobriu 100%. Tá toda branquinha. Só na direção do armário mesmo que a cobertura da tinta não foi 100%. Tem umas manchas aqui na parede ou no chão, no caso, né? No piso. Ok? Já foi limpo e lavado isso aqui. Essa mancha não saiu. E a porta não tem chave. Essa porta aqui não tem chave, ok? O vidro em perfeito estado. Vamos ver agora a entrada principal à sala. Ok? Na porta tem uma rachadura aqui, ó. No vidro. Não sei se vai dar pra ver. Tentar jogar a luz aqui. Mas tá rachado aqui o vidro. O resto eu tô em perfeito estado. A porta não foi invernizada recentemente, né? Mas tá em perfeito estado. Só precisa mesmo passar um gostramóveis, um óleo de peroba. Nada mais. Vamos ver se tá com chave. Olha, entregue com chave também. Tem tela aqui também, mesmo sistema. É fácil de tirar, é só, ó, ó, ela sai com facilidade. Ok? Encaixa simples. E bem funcional. Fácil de limpar, fácil de limpar, fácil de dar manutenção. Fechou aqui. Quem tiver gato, tomar cuidado com as telas, porque se arranhar danifica. Tem um fecho aqui em cima, tá aberto. Ele não tá encostando o fecho lá em cima, por isso que tem esse parafuso aqui, ó. Pra justamente dar travada na porta. A sala é imensa. Onde foi pintado foram a parte de cor branca, tá? Tem uma parte que não foi pintada, que são essas paredes aqui com a tonalidade alaranjada. E a parede do corredor aqui também tá com tonalidade alaranjada. Essa parede aqui não foi pintada, ok? Tá em bom estado, mas apresenta algumas manchinhas nas paredes. Tanto a janela como portas possuem telas também, em perfeito estado. A janela aqui, ela é de alumínio e ela tem esse blackout. Tem a segunda janela de vidro e tem um fecho aqui do lado, ó. Pra travar todos os fechos das janelas. Eu não identifiquei nada quebrado aqui, esses fechinhos assim, esses pinos laterais. Os vidros também, ó. Observe aqui. Ela tem uma janela de vidro. Tem a janela blackout. Para proteger aqui do sol, quem não quiser iluminação, é só fechar aqui a lateral, ó. E ela fica travada, ok? Pode travar aqui. Apesar de estar com esse aspecto enferrujado, fechou, ó. Trava legal. Tem um banco fixo de madeira e alvenaria. O pessoal já começou a fazer o processo de mudança e deixou o material aqui. Então, ele é de alvenaria e madeira. E a parede com a pedraria aqui. Ao lado da sala, tem uma varanda estreita, né, bem comprida, bem ventilada, arejada. Todas as grades foram pintadas. Aqui tá sendo entregue, o único canto da casa que tá sendo entregue sem lâmpada é essa varanda, tá? Os demais, todos os cômodos têm varanda, ou tem lâmpada. Toda telada aqui, quem morou, quem vai vir morar, tem gato. Então, a pessoa que morou, telou essa varanda aqui lateral, tá? Que vai morar no caso. A janela, a grade. Vou mostrar aqui em detalhes. Tem uma janela de correr aqui. Quem for abrir, tem que abrir com suavidade, em cima, embaixo. Não fazer força, é jeito. Ok? Então, quem for trabalhar com a janela aqui de abrir e fechar. Eu tô filmando com uma mão só. Pra mostrar aqui. É fácil abrir e fechar, mas tem que ter jeitinho, certo? Com chave. Ok? Dá duas voltas. Aqui só dá uma volta só, né? Só nesse trinco, deixa eu ver. É isso mesmo. É uma volta só. Aqui tem um fecho, mas tá travado. Quem for abrir, tem que abrir com cuidado, pra não bater na grade que tá lá fora, tá? Então, não tem nada trincado, nem rachado. Aqui, certo? A mesma coisa. Aqui eu tô filmando com uma mão só. É força aqui. Pera aí. E quem vir, tem que botar um WD que tá bem durinha. Um óleo de máquina, que tá duro esse fecho. Na lateral, tá? Pra poder abrir, ó. Botar um óleo de máquina, quem vir, morar aqui. Ou um WD, tá? E tomar cuidado sempre com a grade lá fora, pra não bater as janelas. E quando for fechar, quando for abrir a janela de correr, isso aqui tem que tá fechado. Porque senão, se você abrir, vai bater na janela lateral. Ok? Então, sempre que for abrir, tá um pouquinho duro aqui. Aqui é de correr. Aqui tem o jeitinho de abrir sem fazer força. Ela fica pegando em cima. Aqui em cima, ó. Tem que abrir devagarzinho, fazendo esse movimento, ó. Se fazer força, pode danificar a porta ou quebrar. Sempre abrindo assim devagarzinho, tá? Ok? Então, por isso que quando for abrir aqui, lembrar de fechar. Porque se você abrir e deixar esse aqui aberto, vai quebrar os vidros, né? E aqui tem essa grade. Com os fechos, também tudo perfeito. Acabou de pintar lá em cima, então tá um pouquinho duro, por conta da tinta. Mas tá tudo funcionando. Ó. Ok? 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 Lembrando, mais uma vez, que essa parede alaranjada não foi pintada. Vamos ver agora a suíte. Porta também em perfeito estado. Não tem nenhum verniz recente. Os verniz são antigos. É só uma limpeza mesmo. Passando óleo de peró. Isso aqui brilha mais do que já está brilhando. A porta, olha só. Tá meio folgada aqui, mas funciona, tá? Abre e fecha. O trinco. Tem que dar um empurrãozinho aqui pra fechar e ficar juntinho. Agora isso aqui. Ok? Um interruptor com uma tecla. Tomadas. Tudo pintadinho em cor branca. Minha suíte. Tem uma pia. Tem um tom begezinho. Vou puxar pra um meio amarelado. Torneira aqui. Tá desligada a transmissão. Vou ligar. Ok? Tem um armário. Em perfeito estado. Em metal e alumínio com plástico. Em perfeito estado aqui também. Funcionamento. Possui o descascamento aqui do espelho. Fechar. Toalheiro. Toalheiro de plástico com PVC, acredito. A caixa acoplada de cor branca. A caixa acoplada de cor branca. Também não tem nenhuma do vaso sanitário e nenhuma rachadura. E a cor do vaso sanitário acompanha na mesma cor da pia begezinha, tá vendo? A marca de caixa acoplada de cor branca. A marca de caixa acoplada de cor branca. Vou dar descarga aqui pra verificar a parte hidráulica. Tem um porta-sabão, ou porta-papel higiênico, né? Embutido, em louça de cor verde. Uma saboneteira também de embutir, em louça. Tem um chuveiro aqui de plástico. A fiação tá ali, mas ela não tem energia elétrica. Então, é um chuveiro simples, com registro de abrir e fechar. Possui umas manchas no piso, no local do banho. Registro tá ali, aqui ó, conforme foi dito. Todas as janelas basculantes, tem essa tela pra evitar os setos, ok? Que é simples de usar e manusear. É só abrir aqui, ó. E tirar, olha o que você quiser. Tem um porta-bolsa. Tomada acima do espelho e a porta do banheiro. Tem chave, já vi que tem chave. Ok. E outro toalheiro atrás da porta e um gancho. Lá em cima tem uma tomada sem tampa. Tá uma caixa de passagem sem tampa. Box em cor preta, em perfeito estado. Abre e fecha, também com facilidade. Porque o complicado é filmar e gravar. Segura equipamento de iluminação com uma mão só, né? Então, vamos lá. Não tô vendo nada trincado, nem rachado. O box tá em perfeito estado. Tem um ar-condicionado aqui, mas não tá funcionando. Quem quiser colocar pra funcionar é só chamar um técnico pra ver se tem solução. Mas ela tá sendo entregue sem funcionamento. A janela desse quarto, que é a suíte, a janela de vidro, toda esse é o mesmo sistema, né? Ela tem uma rachadura aqui. A trava. Aqui. Aqui é a janela blackout, ó. Fechado aqui. O trinco de cá, eu vejo que ele não entra, tá? Esse trinco aqui não entra. Então, só tá entrando a janela de um lado. Trava aqui a de vidro, mas essa daqui, ó, fica meio que aberta. Porque não trava, ok? Mas o trinco tá em perfeito estado, nada danificado. E apesar de velho, ó, fez funcionar perfeito. Banheiro social. Tem uma louça aqui da pia, em tom verde claro, né? Um cremezinho amarelo. A água aqui funciona também da cena normal. Não há nenhum trinco, nenhuma rachadura. Na caixa acoplada. Hidráulica aqui também. Nenhum sinal de entupimento. A água desce com facilidade. A tampa também branquinha. Evitar utilizar água sanitária. Aqui já tem, ó, um amarelamento na tampa, ó. Tá vendo? É isso que acontece quando se usa água sanitária. Ela amarela. Essa daqui tá um pouco amarelada. É importante estar mostrando tudo nos mínimos detalhes. Que não há nenhum tipo de rachadura no vaso sanitário. Às vezes a pessoa, quando mora de aluguel, bate vassoura, quebra o vaso, danifica de alguma forma. Então, então, é bom mostrar tudo nos mínimos detalhes. Vamos ver a parte hidráulica da descarga. Desce também. Aqui tem um armário em plástico, tá? E espelho. Todo em plástico. O espelho, esse daqui, é diferente. Esse aqui vem até com estilo gavetinha. Ó. Em plástico, não tô vendo nada danificado por dentro. Ok. Então, porque o folgadinho aqui, ó. Tô vendo porque o folgadinho, mas tem perfeito estado. Porta-toalha de rosto, então, eu tô com uma tecla. A pia tem uma torneira curta de metal. Porta-papel higiênico. Porta-toalha está sem o acabamento. Uma alcinha de tampinha de acabamento. Banheiro entregue com chave. Tem um suposto para bolsas aqui. Tem um registro aqui de chuveiro. Chuveiro é da marca Hidra. Porém, não está aquecendo. A resistência não está aquecendo, não está funcionando. Olha só a janela basculante. Nada rachado, nem trincado. Local do banho. O piso apresenta uma tonalidade manchada. Tem aqui a saboneteira de acrílico. O fecho do registro está sem a chave de abrir e fechar lá em cima, ó. E aqui a janela box. A janela box tem umas manchinhas de tinta. Porém, não tem nada trincado, nem rachado. Ok? Eu vou mostrar nos mínimos detalhes. É um material frágil. Ok? Então, tem que tomar cuidado na hora de limpeza. Abrir e fechar para não sair batendo. Isso aqui é acrílico. Ainda se vende esse material aqui em Salvador, na Avenida Dorival Caymmi. Primeiro quarto. Tem duas chaves na porta. Janela. A letra, quem quiser colocar ar-condicionado, deve ter deixado uma tomada lá em cima. Está vendo? De gaveta. Tudo pintadinho também. Tem umas gotinhas de mancha de tinta, bem pequenininha aqui. Então, sempre tem que for pintar o imóvel, sempre tem que tomar cuidado para evitar esse tipo de situação. Utilizar papelão, rona, contratar um pintor. Essa tomada, ela está sem encaixe, ela não está encaixada na... Ela está solta, está vendo? A janela é igual às demais, porém, um fecho está faltando. Que é o fecho da janela de vidro. Esse fechozinho aqui só tem de um lado, está faltando do outro. Fecha perfeitamente. A janela do blackout. Aqui, deixa eu ver. O link também fechou perfeito. Essa está fechando perfeito. E esse aqui está sem o fecho do meio. Então, tem uma tomada dentro desses quartos aqui, que está solta, né? Vamos ver agora o terceiro quarto. Uma porta também. Aqui tem uma tela que está danificada, né? Está sem a tela, na verdade. Tem um interruptor com uma tecla. Tomada do lado da porta. Deixa eu ver se está com chave. Esse quarto está sem a chave. A porta, o rodapé, também nada danificado. No meio do banheiro, vou voltar para o banheiro para mostrar o rodapé do banheiro, ó. Esse imóvel tem anos. O segredo para manter a porta intacta é só não jogar água. Passa a luz para móveis, né? Colhe o de peroba. Voltando lá para o quarto novamente. Então, está sem a chave. Tem um guarda-roupa que vai ficar aqui. Como foi afastado para fazer a pintura, tá? E o guarda-roupa já estava armado. Então, vamos mostrar aqui a pintura. Tem a janela aqui. Vou mostrar o guarda-roupa. Tem mais uma tomada aqui. O guarda-roupa, ele está por dentro em bom aspecto. Porém, o rodapé, olha só. Todo comido. Então, assim, não vai durar muito tempo, né? Quando o rodapé do armário começar a desfazer, ele vai, com o tempo aqui, desarmar todinho. Tá? Vou olhar como é que está o estado dele por dentro. Porque ele vai ficar aqui, disponível para o imóvel do aluguel. Olha só. As gaveitas escorrem com facilidade. Fechando aqui a primeira porta. Segunda porta. Olha, ele comido lá atrás, tá vendo? Então, se a pessoa utilizar muito o peso aqui, não sei se vai suportar. Mas, aparentemente, está em bonzinho estado. Em bonzinho estado. Terceira porta. Essa aqui já está cedida aqui, ó. Uma... 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 Uma prateleira já está cedida. A gente está correndo bem. As gavetas. Tem aqui mais um interruptor com uma tecla. Observe que a janela vasculante também tem, né? Tela. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Para você colocar aquela tela que está lá na área de serviço. Ok? Mas, a inquilina colocou a tela aqui. Não dá mais para encaixar. Se quiser encaixar, é só remover. Ok? Todas elas têm essa telinha. Para evitar. Ela saiu colocando tela porque isso engata e não quis, né? Que os animais fugissem. Mas, está tudo pintadinho. E a janela dessa aqui também. Perfeito o estado desse quarto. Ó. Aqui a janela de vidro. Nada de perfeito. Não é perfeito. Tudo em perfeito estado. O fecho da janela de vidro aqui também. Apesar de antigo, funciona bem. Tem aqui a... O blackout. O lugar que é para travar o blackout, ó. Está solto. Vou deixar aqui do lado da janela. E esse aqui... Está sem o lugar da trava também. Está sem a trava... Da janela. Então, aqui é recomendado colocar um pauzinho para travar a janela. Apesar de lá fora, já ter se gradeado. É bem seguro aqui, né? E a trava. Deixar aqui. Bom, como o imóvel tem duas portas de acesso, vou mostrar a segunda porta de acesso, que é o acesso de serviço pela cozinha, ok? Possui uma segunda grade pintada, com fechadura e cadeado. A chave será entregue em seguida, após o proprietário trouxer essa chave daqui que está faltando, tá? Mas vai ser entregue. A chave desse portão de ferro e o cadeadinho apenas. Mas, demais itens já foram detalhados aí, já estão com chave. O que não tem chave, vai ficar sem chave. As portas em madeira maciça, em bom estado de conservação, não foram pintadas recente. Essa é a porta que dá acesso à cozinha. Porta de serviço. Entregue com chave. Abre e fecha. Tem um olho mágico. Tem um olho mágico. Cozinha com uma tomada e uma tecla ao lado da porta. Tem uma dispensa aqui em alvenaria com azulejo. Ao lado da cozinha. Tem um banheiro de serviço. em louça. Tem um tom rosa. Em perfeito estado. Não há nada trincado. Não há nada trincado, rachado ou quebrado. Torneira curta em metal. Funciona perfeitamente a parte hidráulica, sem nenhum entupimento. Um espelho. Tem um espelho em alumínio. alumínio. E plástico por dentro. em perfeito estado. Em perfeito estado. Nada rachado, trincado ou quebrado. Tem um toalheiro aqui de plástico para rosto. Ao lado tem um vaso sanitário com caixa acoplada também em tom rosa. Caixa acoplada em perfeito estado. Nada rachado, nem trincado. O vaso sanitário com tampa. Em plástico. Para evitar amarelamento, evitar utilizar a água sanitária para manter a cor branca. Vamos fazer um teste da parte hidráulica. Aqui possui um porta papel higiênico também. Em plástico. Um toalheiro para toalha de banho. Também em plástico. A porta do banheiro. rodapé em perfeito estado. Não há nada estufado aqui. Dica importante. Para evitar estufamento, não molhe jamais a porta do banheiro. Assim você evita danos à porta. A porta possui chave também. Ok? Olha lá a rodapé do banheiro. Nunca mole. É uma dica importante seguir. Nunca mole porta de banheiro. No máximo utilize um lustra móveis. Ao lado do toalheiro tem um preguinho aqui. A parte do chuveiro. Local de banho. Tem um box em acrílico. Em tom preto ou cinza escuro. Também não há nada trincado nem rachado. As duas portas funcionam em perfeito estado de funcionamento. Abre e fecha. Dois lados. Corre com suavidade. Essas portas são extremamente frágeis. Então, tomar cuidado ao lavar. Ok? Local do banho. O piso possui uma rachadura. Aqui. Algumas manchas no local do banho. No piso. Ralo. O registro de ligar e desligar o chuveiro. Outra rachadura aqui na lateral. A saboneteira. E o chuveiro. Ele aquece. Tá ligado. Tá funcionando a resistência. Aqui. Essa janela basculante. Ela tem tela. Caso queira pôr tela. A tela dela já tá na área de serviço. No finalzinho eu mostro. da lantia. Para a caixa. A minha caixa. O fuga. É muito legal. É muito legal. O fuga. É muito legal. Os fugaos. É muito legal. O fuga. É muito legal. pegues com lâmpadas e bocais, ok? Os pisos, logo no hall de acesso, não há nenhuma perfuração, então nunca perfure o azulejo, caso houver necessidade, sempre perfurar no local onde está o rejunte, tá? Jamais perfure onde tem o azulejo, certo? Nessas medidas aqui, nunca aqui, não tem nenhum azulejo perfurado aqui no hall da entrada, próxima porta de serviço, ok? De junto desse armário da dispensa ali. Essa aqui é uma dispensa que pode virar um quarto de empregada, um quarto de hóspedes, tem uma tomada com uma tecla, desculpe, tem um interruptor com uma tecla, tem uma tomada cá embaixo, as portas nenhuma foi invernizada recente, porém todas em perfeito estado, não há nada quebrado, nanificado cá em cima, tem um descascamento, acho que foi na hora da instalação que instalou a porta, ok? Então sempre que for utilizar material de limpeza, utilizar lustra móveis, ok? Jamais água em nenhuma porta de madeira. Essa aqui é a antiga dispensa que pode virar num quartinho de hóspedes, uma dependência ou algo do tipo. Porta também entregue com chave, ok? E o armário que está aqui, ele é de gesso. A janela, janela de alumínio, abre e fecha também. O trinco, ó, em perfeito estado. Tomar cuidado aqui, não precisa fazer força, é bem suave isso aqui. É muito comum quem mora de aluguel danificar essa peça, então tomar cuidado ao abrir e fechar. Uma bandeira é fixa e outra é móvel, tá? Só corre um lado só da janela. Essa aqui é o que eu chamo de dispensa. Continuando na cozinha. Tem dois ganchos colados. Interruptor com três teclas. Uma bancada em mármore, ubatuba, sem nenhuma trinca, rachadura, em perfeito estado e conservação. Aqui o pessoal usava de banco, né? Tem aqui também mais uma tomada ao lado. Aqui é a sirene da campainha. A cozinha toda azulejada também aqui. Não estou vendo nenhuma perfuração nos azulejos, tá? Então quem for perfurar, sempre perfurar no rejunte. Tomar esse cuidado. Aqui é o local para ficar a geladeira. O espaçamento da geladeira tem a tomada aqui. Ao lado tem uma cuba dupla de inox. Essa aqui tem uma telinha. Essa daqui já está com ralo. A torneira. Ela já vem dupla aqui para encaixar ali talvez um filtro. E essa aqui é uma torneira. Também simples. Vou verificar de que material ela é feita. É plástico aqui em cima. Plástico. E aqui embaixo aparece o metal, tá? Não metal. E em cima somente o plástico. O armário, ele é de alvenaria com portas em madeira. Possui uns detalhes de descascamento, mas pouca coisa. Perfeito estado por dentro e por fora. Não tem nada estufado. Ó. Então evitar água, né? Sempre limpar com lustra móveis. Nada estufado. É um imóvel antigo. Ok? Ok. Aqui tem um gaveteiro. Ele corre até de uma forma bem diferente para a lateral. Também não estou vendo nenhuma madeira estufada. Nem danificada. Em perfeito estado. Em conservação. Eu gosto de abrir tudo para mostrar como é que foi entregue. Aqui tem umas manchinhas, mas é do tempo. Não tem nenhum objeto, nada sujo aqui dentro. Aqui é um outro armário. Também as portas íntegras. Observe. Sempre utilizar a lustra móvel. Se você usar pano úmido, isso aqui vai descolar. Tá? Isso aqui é formicado. É uma madeira formicada. Por dentro e por fora. Em perfeito estado. Aqui é o armário por debaixo. Tem uma bancada. E mármore. Verde ou batuba. Não há nada trincado no mármore também. Olha só. Quem for utilizar algum objeto. Tomar cuidado. Não é? Se eu bater uma carne, utilizar uma tábua de carne. Tomar cuidado com isso aí. Aqui é o local para ficar o fogão. Tem uma entrada aqui para tubulação de gás. E deixar o gás aqui dentro. Tá? Do armário. Janela basculante. Todas essas janelas, ela tem... Ó, fecho. Já abri e fechar. Tudo aqui. Deixa eu fazer o teste. Ó, tá tudo molinho. Tudo suave. Se identificar com o passar dos anos. A pessoa que for morar ficar muito tempo. Sempre utilizar um óleo de máquina de costura. Um WD. Para evitar danificar o fecho. Ok? A janela basculante. Em perfeito estado dos vidros também. Tem mais uma tomada aqui. Não falta tomada nessa cozinha. Então, tem duas tomadas simples. Três tomadas simples. Duas duplas até agora. Essa aqui é a cozinha. Vamos ver a copa. E observe todos os itens com bastante lâmpadas e bocais. Tá? Aqui já é a copa. É uma área a mais. Tem um banco aqui também, ó. Perfeito estado. Nada trincado, rachado, quebrado. Esse aqui é o porcelanato preto. Marmo, olha o de lá. Aqui é só porcelanato. É um banco revestido em piso e porcelanato. Aqui também é porcelanato. Uma bancada de uma mesa, né? De porcelanato. Tem uma fiação ali pra TV, de antena, acredito. E eu também não vejo nenhuma perfuração nos azulejos da parede da cozinha. O chão possui ralo. E todo o chão em tom branco. E todo o chão em tom branco. Voltar aqui pra copa. A dispensa, no caso, né? Também mostrar o chão. E voltar para o banheiro pra mostrar o piso do banheiro. Tem algumas manchinhas assim, mas foi de tinta. Ali no vaso sanitário, a mancha de tinta. E no... Aqui, deixa eu ver. A manchinha de tinta, gotícula de tinta. Tá vendo? Pronto. Essa aqui é a parede que eu falei. Onde tem as bancadas de porcelanato. Tomadas. Tem mais tomadas aqui. Tomada com uma tecla. Tem mais uma janela aqui. Também não é nada trincado, rachado. Fecho da... Também tem feito estado. Ó. Abre e fecha com suavidade. É uma bandeira fixa e uma móvel. Bem suave mesmo de fechar. Fazendo tudo isso com uma mão só, enquanto eu tô filmando com a outra. E observe que os azulejos da cozinha não tem perfuração. Gosto de repetir, porque tem gente que às vezes sai perfurando tudo, né? E danificando os azulejos. Caso necessite, somente onde tem os rejuntes. Ok? Caso necessite, sempre onde tem os rejuntes. Ó. Afiação para antena de TV. Vamos ver agora a área de serviço. Também entregue com chave, tá? Tem uma porta aqui que interliga a copa e área de serviço. Abre e fecha com facilidade. Aqui tem mais um fecho que abre a janela. Ó. Deixando a ventilação entrar. E eu vou mostrar aqui debaixo dos armários. Que foram feitos de revestimento e madeira. Restos de material nesse armário. Restos de corte dos pisos que foram feitos, né? Esse aqui já está mais livre. E aí E aí E aí E aí Aqui é a lavanderia Bem espaçosa Algo raro da gente encontrar hoje em dia É uma casa antiga, né? Então tem aqui, ó A bancada Aquela parte ali de baixo Se no futuro desejar colocar algum armário Alguma coisa, algum objeto Tem duas pias aqui Sendo um tanquinho duplo Com duas torneiras Tem as telas aqui De alguns cômodos Algumas estão danificadas Essa aqui mesmo, a maior, tá sem tela Tem uma tela de uma porta aqui Que eu ainda não identifiquei de qual porta Tem uma tela aqui em perfeito estado também Duas telas em perfeito estado Tem três telas aqui De janela basculante Para colocar nos banheiros Para evitar entrar inseto Também em perfeito estado E tem duas telas aqui nessa área de serviço Uma tá em perfeito estado Porém tá querendo Quase que soltando nas laterais aqui, ó Tá vendo? Dá pra ver? Só acho que falta cola Travar ou travar E a outra também Essa daqui já tá mais danificada Porque, ó Já tá corroída, tá vendo? Danificada mesmo Perfurada Então tem duas aqui de janelas de um metro E aqui dá acesso Àquelas janelas, né? O banheiro Aquela janela basculante Aqui a copa E aqui a cozinha É um área bem... Circula bastante ar Ventilação O piso Possui algumas manchas Né? Isso aqui é poeira Alguma coisa aqui Mas tem mancha junto com a poeira Vou ligar Para verificar a parte hidráulica Como é que tá funcionando Ligar as torneiras Ligar a pia aqui também É, acho que deixa aqui E se ligar junto Perde a força, né? Eu vi que perde a força Se eu ligar duas ao mesmo tempo Lá, essa daqui perde a força Mas Cai água também Nenhum vazamento Em perfeito estado Tanto a pia Como O tanquinho duplo É de fibra Tá? Aqui também Não possui nenhuma perfuração Nos azulejos É raro Encontrar uma casa antiga Sem perfurações É muito raro Até porque Aqui tem muitos armários Né? Nem precisa fazer Mas quem quiser fazer Pode fazer Nos rejuntes Repito, ok? Ok Faltou mostrar Tomada Tem aqui Tampa cega Tem também E ó O registro aqui De água Pra ligar e desligar Fechando Aqui Essa parte Liga Lá fora, tá? Onde tem a lavanderia Para melhor Durabilidade E evitar Problemas Com a parte hidráulica Jamais Despejar Em vaso sanitário Papel higiênico E absorvente E Jamais Despejar Em torneiras De lavanderia Banheiro Ou cozinha Gordura Pó de café Ou qualquer Objeto Que possa vir A entupir A tubulação De lavanderia De lavanderia Obrigado.